Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Em outubro de 2020 foi aprovada uma lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. E agora, dia 12 de abril de 2021, vai entrar em vigor essas novas regras. Eu separei para vocês aqui os pontos que eu acho mais importante para discutirmos e eu dar a minha opinião. Vamos falar agora sobre isso. Mas antes de eu começar esse vídeo, só para lembrar que nós temos agora um novo canal aqui no YouTube chamado de Curtinhas Opinião Sincera. A gente pega todas as nossas lives, faz cortes com as partes mais importantes da live, especialmente com convidados importantes, contando histórias maravilhosas. E também pegamos nossos vídeos e fazemos eles mais curtos e com alguns memes, algumas coisas engraçadas para divertir o teu dia. Cerca de 5 minutinhos ali tu consegue ver, vai sair todo dia um vídeo novo ao meio-dia para vocês curtirem na hora do almoço. O Código de Trânsito Brasileiro passa por várias alterações no decorrer dos anos, sempre para tentar melhorar, mas já faz algum tempo que ele não tinha modificações e algumas modificações eu acho que chegaram para ajudar, outras nem tanto. E eu gostaria de dar a minha opinião e depois eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Começar por um ponto que eu acho muito importante. Antes a CNH tinha validade de 5 anos para quem tinha menos de 65 anos e de 3 anos para quem tinha mais de 65 anos. Agora esses pontos mudaram, essas idades mudaram. Abaixo de 50 anos tu vai ter 10 anos de validade da CNH, ou seja, tu vai precisar renovar ela daqui 10 anos. Entre 50 e 70 anos, 5 anos. E acima de 70 anos, os 3 anos que já existiam. Claro que se o médico achar que tu tem algum problema que precisa fazer antes, o médico vai dizer isso para ti. Mas eu achei importante porque a gente não tem que ficar renovando, a gente não vai gastar tanto dinheiro assim na renovação, até porque a gente não muda tanto assim quando a gente é mais jovem, mas agora com certeza quando é mais velho, essas alterações são mais rápidas e aí esses valores eu acho que ficam bem interessantes. O segundo ponto eu não sei, eu tenho algumas... Às vezes eu acho que é bom, às vezes eu acho que não é. Antes, o limite para te perder a carteira, para te ter a suspensão de dirigir, era de 20 pontos, certo? Agora, tem algumas regrinhas diferentes. Continuam os 20 pontos se tu teve duas ou mais infrações gravíssimas. Porém, se tu teve só uma infração gravíssima, são 30 pontos. Se tu teve nenhuma infração gravíssima, serão 40 pontos. E também 40 pontos para quem trabalha com atividade remunerada, né? Quem faz táxi, Uber, motorista de ônibus, de lotação, o que seja, né? Então agora aqui a gente tem mais, a gente vai poder ter mais multas, vamos dizer assim, desde que não seja gravíssima, né? Antes não, antes tu, independente do que tu tinha de multa, tu tinha que ter 20 pontos. Agora tu pode ter até 40 pontos caso tu não tenha multa gravíssima. Mas cá entre nós, tem várias multas gravíssimas aí que é muito fácil de pegar, né? Um item que eu achei muito interessante, que mudaram não só por idade, mas por altura e estatura, são os equipamentos de segurança para crianças, né? Se a criança tinha 10 anos, ou menos de 10 anos, ela tinha que estar no banco traseiro com o equipamento de segurança. Agora, não importa só a idade da criança, mas se ela tiver menos de 1,45m, ou seja, mesmo se ela tiver 9 anos ou 8 anos, e ela tiver mais de 1,45m, ela não precisa desse equipamento. Como uma cadeirinha, por exemplo. Ou aqueles outros equipamentos. Eu sei que a gente fala de carro aqui, mas tem um item que eu curti muito na moto, né? Que é a idade para levar uma criança atrás na moto, né? Antes, a criança tinha que ter mais de 7 anos. Agora, ela tem que ter mais de 10 anos. Ou seja, somente com 10 anos, você vai poder transportar uma criança na moto junto contigo. Eu achei bem válido isso, porque a moto é um negócio muito mais perigoso que o carro. O carro tem cinto, o carro tem airbag, o carro tem outras coisas, e a moto, você não tem nada. Aqui teve uma mudança que, na verdade, meio que já era usada, assim, né? Tipo, não estava na regra, mas o pessoal deixava passar, né? O pessoal da fiscalização. Que é com relação à luz ligada nas estradas, né? Se tu não tem um DRL, não tem nada, tu tem que estar sempre com a luz baixa ligada nas estradas, tudo, né? Quando tinha o DRL, ficou naquela coisa, pode, não pode, só o DRL, né? Se ele foi feito para isso, né? E no código dizia que não, que tinha que estar a luz ligada, mas o pessoal meio que deixava passar, fazia um adendo, alguma coisa do gênero. Agora não, agora foi realmente liberado. Se tu tem DRL no teu carro, tu não precisa ligar o farol baixo, porque o DRL faz esse papel. Ele foi feito para isso, realmente. Mais um item importante sobre segurança, que eu acho que nunca é demais. Venha falar sobre recall. Antes, quando tu tinha um recall no teu carro, se tu não fez esse recall dentro de um ano, ele simplesmente ia lá para o documento do carro, dizendo que tinha um recall que não tinha feito, mas podia continuar andando com o carro. Agora, se tu não faz o recall dentro de um ano, ele vai para o documento do carro, e tu não consegue fazer mais o licenciamento do veículo até tu fazer o recall. Acho isso muito importante, porque se o recall existe, é porque ele tem a ver com segurança, né? Problema de frego, problema de airbag, alguma coisa do gênero. Então, tu tem que fazer exatamente por ti, e pelas outras pessoas também que estão no trânsito. Esse próximo item eu gostei bastante, porque às vezes tu esquece o documento, tu esquece um celular, alguma coisa assim, tu vai só ali na esquina e volta, né? E aí que tu tinha que sempre apresentar a tua CNH, sempre apresentar o documento do veículo, né? Antigamente era em papel, agora poderia ser no meio digital. Porém, se tu não está nem com o papel, nem com o celular na mão, e o policial ou o pessoal que está fazendo a fiscalização de trânsito tiver um acesso a informações, tu não precisa dar essa CNH para eles. Eles vão conseguir puxar no sistema lá o teu número de CNH, eles vão ver se a tua CNH está em dia, esse documento do carro está em dia, então tu não precisa mostrar. Agora, não levem isso sempre como regra, né? Se o pessoal também não tiver acesso à internet naquele momento por algum motivo, tu também não vai conseguir apresentar o documento, nem eles, e daí sim eles podem te multar. Esse aqui é bem polêmico, porque eu acho que vai dar muita confusão. Existe agora uma regra para conversão à direita. Antes tu chegava na sinaleira, num semáforo, num sinal, falo por um monte de gente aí no Brasil, falo de jeito diferente, a gente fala sinaleira aqui, né? Mas o sinal ou o semáforo, quando ele estava vermelho, tu tinha que parar e pronto. Agora não, agora vai existir uma regra, que se tiver a possibilidade, se tiver uma placa dizendo que tu pode fazer a conversão à direita, mesmo que o sinal esteja fechado para ti, tu vai poder entrar à direita. Eu acho que isso vai dar muito problema, porque as pessoas vão achar que pode isso em qualquer lugar, e não, tem que ter uma placa dizendo, tem que ter um sinal dizendo que pode fazer esse tipo de conversão. Mas eu tenho certeza que o pessoal não vai levar isso em conta, não vai ver e vai entrar à direita, ou pelo contrário, não vai entrar e vai ter gente atrás buzinando. Mas com o tempo, talvez o pessoal se adapte. Como eu ando de bicicleta, e o Felipe também anda de bicicleta, eu peguei esse gosto com ele, o Felipe anda bastante, bem mais do que eu na verdade até, mas apareceu um item aqui muito importante com relação aos ciclistas. Dois itens na verdade muito importantes. Primeiro, se um carro não reduzir ao passar um ciclista, perto de um ciclista, ele vai levar multa. Antes a multa já existia, ela era grave e de 195 reais, agora ela passa a ser gravíssima e de 293 reais. Eu sou motorista de carro, eu ando de carro, mas eu também sou ciclista, também ando de bike, e eu sei o quanto é perigoso os carros passando perto de ti, e os carros realmente passam muito rápido, porque tem várias regiões aqui que a gente não tem ciclovia, que a gente tem que andar na rua, porque a gente não anda na calçada, a gente anda na rua. Então realmente é perigoso, e então quando tu é o ciclista, tu fica mais consciente no carro, mas quem não é, realmente não tem muito essa consciência. E a segunda regra com relação aos ciclistas é que vai ter uma multa para quem colocar o carro em cima de ciclofaixa, de ciclovia. Então antes não existia essa multa, tu poderia botar ali, passar com o carro, deixar estacionado o que seja, agora não. Agora vai ter uma multa de 195 reais e até 5 pontos na carteira, para quem deixar o carro em cima de uma ciclovia ou ciclofaixa. Quando se transfere o veículo, quando se vende o veículo, na verdade, tu pode fazer a comunicação de venda, para dizer que a partir desse momento o carro não é mais meu, o carro está com outra pessoa, mesmo estando no meu nome, se a pessoa ainda não passou para o nome dela, qualquer coisa que aconteça, eu não sou responsável. Esse prazo de comunicação de venda antes era de até 30 dias, agora passa a ser de 60 dias. aqui no Rio Grande do Sul, tu tem que sair do cartório e ir no Detran para fazer essa comunicação. Então às vezes o pessoal não fazia ou demorava para fazer. Eu sei que tem estados, que o pessoal já comentou aqui embaixo, que isso é no próprio cartório, já é automático. Então agora passou para 60 dias e também vai ser automatizado em outros estados. Agora, o que eu não gostei, não concordo, é que reduziu a infração para quem deixa de transferir o veículo. Antes tu tinha 30 dias para transferir o veículo, se tu não fizesse dentro desse prazo, tu recebia uma multa grave de R$195. Agora, passando esses 30 dias, tu vai receber uma multa média de R$130. Eu não gosto disso por quê? Porque eu como vendedor de carro, eu quero que a outra pessoa realmente transfira o mais rápido possível, que eu não tenha mais nada a ver com aquele veículo, justamente por aquilo que nós falamos. Mesmo fazendo a comunicação de venda, pode vir dar problema, pode vir ser uma incomodação, porque vai começar a chegar a multa para ti no teu nome, vai começar a chegar um monte de coisa mesmo tu não sendo responsável. Então, eu acho que deveria ser até mais alta essa multa para o pessoal transferir logo. Eu, toda vez que eu comprei um carro, eu transferi na mesma semana. Às vezes eu não consigo mais a semana, mas tu tem 30 dias para fazer isso. Não tem por que passar nesses 30 dias, né? Algo que já acontecia, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, era uma bonificação para o bom condutor. Se ele não tinha nenhuma multa, se ele não tinha nenhum problema, ele recebia um desconto lá no IPVA. Isso vai ser agora para todos os estados, vai ser um registro nacional positivo de condutores, ou seja, todos os estados vão ter realmente, vão dar esses descontos ou benefícios fiscais, desconto em tarifas para quem é bom condutor e não teve nenhuma multa. Agora, um prazo que eu acho que aumentou e que vale a pena realmente aumentar é a comunicação do infrator. Tu impressou teu carro para alguém, alguém foi lá, tomou uma multa e tu tinha 15 dias para comunicar que não foi tu, que foi uma outra pessoa. Agora, esse prazo passa para 30 dias, ou seja, não precisa fazer aquela correria toda, às vezes, para conseguir pegar um documento e ir lá fazer a comunicação. Agora, a comunicação pode ser de até 30 dias. Aqui, eu acho ok, tudo certo, né? Agora, o que eu não concordo realmente é na hora de transferir o veículo. E um ponto que eu achei sensacional é que agora o governo vai ter um prazo para te mandar a penalidade. Antes, não tinha. Tu passava lá no radar, uma coisa assim, tu, bah, será que eu tomei a multa? Será que eu não tomei e tal? Aí, tu ia olhar, não estava no sistema ainda, quando estava, a multa não chegava para ti, ela chegava muito tempo depois. Às vezes, chegava rápido, às vezes, não. Já passei por isso, né? Então, ele não tinha realmente um prazo. Agora, não. Agora, ele tem um prazo de até 180 dias para te enviar a penalidade, né? E caso tu tenha entrado com algum recurso que também aumentou o prazo agora, eles têm 360 dias para te mandar. Ou seja, tu fez aquele recurso, às vezes, levava um ano para te ter o retorno, né? Se deu certo, se aceitaram o recurso. Se não, agora não. Agora, eles vão ter 360 dias para te mandar isso. Que seja, que é um ano de novo, né? Mas é isso, pessoal. São alguns pontos aqui. A minha opinião sincera, o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, se eu curti, se eu não curti. Vocês podem dizer aqui embaixo o que vocês acharam desses pontos também. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês olharem as mudanças completas, né? Então, outras que aconteceram também. Tem mais sobre motocicleta, tem mais sobre blindagem, tem mais sobre também aulas de autoescola, né? Tem outras regras que mudaram. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Vocês concordam comigo? Não concordam? Não precisam concordar com tudo, obviamente, né? Mas, só aqui para deixar um ponto aí que dia 12 de abril vai mudar isso. Algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas assim. Valeu, abraço! Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então, não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!